A vida, gente, é engraçada, né? É engraçada. Às vezes, tem pessoas que têm oportunidade e acabam desmanchando. Tem pessoas que Deus abre a porta e ela mesmo fecha. Deus coloca pessoas para ajudar e ela faz por onde destruir. E depois diz, por que Deus nunca me dá nada? Por que todo mundo consegue alguma coisa e eu nunca consigo? Mas esquece que sempre está despediçando as oportunidades. Tem que ser mais grato, paciência, esperar, descansar no Senhor. Porque Ele sabe o dia e a hora para tudo nessa vida. Desculpa o jeito, eu fico estranho deitado, né? Porque minha coluna está daquele jeito, né? Eu fico sentado, deitado. E deitado eu fico mais confortável. E por que eu estou falando sobre isso? O Chico Museu acabou de colocar na comunidade dele que o casal da Casa Limpa, não vou citar o nome, não irá mais passar nos vídeos da TV Cultural Chico Museu. Segundo o Chico Museu, eles estão questionando a demora da construção da obra. Inclusive acionaram até advogados para exigir algo, né? E eu não estou aqui para proteger Chico Museu, até porque ele não precisa. A história dele já fala por si, né? Já fala por ele. Chico Museu é um dos canais que eu assisto, porque tem outros. Mas como eu estou falando desse, mais transparente que eu já vi. Ele pode ter defeito? Pode, eu também tenho. Você que está me assistindo, também tem. Mas, através dos vídeos dele, eu sei que muitos acham que ele ganha com as imagens, etc. De fato, ganha muito bem. Mas é o trabalho dele. Onde ele se titula a ponte que ele não dá nada para ninguém. O que faz acontecer é as duas ações. Mas esse casal parece que quer processar ele. Para exigir que ele faça algo que não é ele que faz. Só depende dos doadores. E que culpa ele tem se ele mostrou a história desse casal e não foi tocado por pessoas para doar. Ele tem culpa? Na minha opinião, não. Nesse momento, quem está perdendo mais é esse casal. Por quê? Porque vai sair como ingrato. O Checo Muzinho vai continuar o barco dele. Até porque tem uma história aí de 14 anos. E ele vai sair como ingrato. O casal. todos aqueles que oligiaram ele e viraram fã da história e da limpeza deles vão começar a não querer mais nem ajudá-los. porque eu tenho certeza que o Checo Muzinho se eu tiver errado pode alguém falar aí quando vai filmar alguém ele não promete nada. Ele conta a história e deixa a baleia cortar água. mas tem gente que não espera tem gente que quer tem gente que acha que tudo tem que ser na hora deles. E não é assim. Ah, porque meus vídeos visualizaram. você ganhou com a minha imagem digamos assim. Mas a gasolina que ele coloca pra ir até a pessoa o tempo que ele vai em cada lugar mostrar cada história não conta? É o trabalho dele. Ele é um YouTube. É complicado ser humano. Eu poderia chamar esse casal de ingrato mas não vou chamar. Até porque eu não sei o que realmente aconteceu. Por enquanto eu estou vendo só a versão do Checo Museu que ele colocou lá na comunidade dele. Se esse casal estiver me assistindo e quiser dar a opinião deles pode dar também. mas eu sabia que isso ia acontecer. Não ao ponto de ter advogado no meio mas que as coisas estavam estranhas. No último vídeo quando o Checo Museu levou uma rosa do deserto se eu não me engano a frieza da mulher era notável. E as pessoas começaram a entender isso porque só teve boa visualização o primeiro vídeo. Depois foi caindo 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 ca Seja transparente e honesto, tanto o canal para filmar a pessoa, como a pessoa com o canal. Não estou aqui defendendo o Chico Museu, mas já falei e repito. Conheço uma pessoa da minha confiança que fala que o Chico Museu é uma pessoa boa. Ah, Vânio... Não, perfeito ele não é. Você que está me achando não é. Eu que estou aqui gravando não sou. Somos falhos, pecadores. É triste ver uma situação acabar em um ponto desse. Segundo o Chico Museu, todos os vídeos vão ser excluídos. Os vídeos que passaram a esse casal. E todas as doações feitas para entregar a esse casal vão ser devolvidas. Eu acredito que sim. Porque a gente sabe o quanto ele é transparente nos vídeos. O quanto ele mostra cada centavo. Agora eu entendo porque aqui aos poucos ele está parando com vídeo de doações, de construções. Dá para entender, não dá? Porque mexer com gente, só Deus não é a causa. Coração de gente é terra que ninguém nunca andou. Desse jeito. É melhor ele mostrar a pescaria, as belezas do sítio, do Sperantina. Por mais que tenha poucas visualizações, mas ele não tem dor de cabeça com ninguém. Pelo menos agora ele se pronunciou, lá na comunidade dele. E esse casal, na minha opinião, é quem mais vai perder. Porque se desse tempo ao tempo, as coisas iam acontecer. Eu não sei o que eu posso ser deles dois, mas o certo é esperar. Acreditar. E é isso aí. Que Deus o abençoe. E que tudo se resolva para ambas as partes. E que tudo dê certo para todos dois. Tanto o casal como para ele. E vamos ser mais gratos, gente. Vamos agradecer mais. E aproveitar as oportunidades. E saber esperar. Ter paciência. Porque o que não depende de mim, nem de você. Como é que eu posso viver? Não posso. Que Deus o abençoe todos. Não posso. Não posso. Eu posso. Eu posso.